Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje eu vim pra ter um papinho aqui com vocês. Espero que você deixe seu like, se inscreva no canal e vem comigo. Estou de fone de ouvido, gente, que o outro acabou de dormir, eu tô sozinha pra fazer, tipo, tudo em casa e tomar conta dele e gravar pra vocês. Então tá correria, por isso que eu estou de fone de ouvido, tá bom? Vou falar baixo, mas o som sai um pouco mais alto pra vocês. Espero que dê certo. Bora pro vídeo de hoje. Bom pessoal, hoje eu venho responder algo que vocês estavam me perguntando muito, 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 muito. Mas eu ainda não queria conversar sobre isso. E perdoe os barulhos externos, espero que não esteja vindo pra cá pro vídeo o barulho, tá? Mas a fazenda aqui do lado, como sempre. Estavam me perguntando onde estão os cachorros. Pra quem não sabe, eu e meu esposo temos seis pitbulls, tá? Eu vim contar pra vocês como que eles estão, onde eles estão e tudo mais. Bom, gente, eu vou tentar conversar com vocês e vou tentar colocar algumas fotinhos aqui. Falar de cachorro assim é complicado, é como se fosse alguém da família. Pelo menos aqui em casa a gente trata assim. É como se fizesse, sim, parte da família mesmo, sabe? Então é bem importante pra gente. E aí o que acontece? Com a chegada do Otto aqui em casa, tudo ficou muito, muito, muito diferente nas nossas vidas, né? É o nosso filho, então nós somos pais de primeira viagem, é o nosso primeiro bebê. Então tudo ficou muito, assim, atenção só pro Otto, sabe? Otto nasceu em janeiro, né? O meu bebê nasceu em janeiro. E como eu comentei, os nossos cachorros são como se fossem da família. Então, tem passeio todos os dias, tem banho uma vez por semana, tem alimentação todos os dias no horário certinho. Tem tratamentos, tem ida ao veterinário, tem vacina. Então, gente, é muito, muito, muito cuidado. A gente simplesmente não estava dando conta de cuidar dos cachorros, tá, gente? Quem é pai de primeira viagem sabe como que é. Nós tínhamos uma rede de apoio muito boa, tá? Como nós temos até hoje. Minha sogra ajudava, a minha mãe ajuda muito até hoje, minhas irmãs. Mas era eu, porque o meu parto foi cesárea, então era eu e o meu bebê pra tomar conta. Aí vinha a casa, vinham os cachorros e a gente não estava dando conta. Então, o que a gente fez, gente? Nós, agora respondendo aí o que vocês tanto estavam perguntando, aonde estão os cachorros? Bom, começando pela Pandora, a Pandora que é essa aqui, vou tentar colocar a fosta. A Pandora que é essa daqui, ela foi lá pra casa do meu sogro, tá? Porque o meu sogro, no caso, só tem um cachorro, o Pitbull, que é o filho da Pandora. Então, a Pandora foi lá pra casa do meu sogro. O Vegas, que é esse aqui, que eu fazia vídeo dele pequenininho. Então, o Vegas foi pra casa do tio. Quando eu digo tio, gente, é o tio do meu esposo. Eu chamo as tias do meu esposo de tia. Então, foi lá pra casa do tio novinho, o Vegas. Então, ele foi doado pra pessoa da família, tá, pessoal? Aí vem a Catara. A Catara é triste contar pra vocês, mas ela não foi doada. Ela ficou aqui conosco e ela faleceu. Postei lá no Instagram. Foi muito triste porque foi o seguinte. Aqui não tem veterinário. Então, quando a gente precisa tratar um cachorro, a gente tem que levar pra cidade vizinha. E a Catara ficou doente num domingo. Tipo, ela tava ótima no sábado. Ela tava pulando com o meu esposo. Ela tava brincando com o meu esposo. E aí, no domingo, ela amanheceu meio, sabe, meio dengozinha. No domingo à tarde, ela vomitou. Tipo, os cachorros daqui vomitam. É normal o cachorro vomitar, né? Às vezes come algo ali que não deu e tal. Mas ela vomitou e no domingo, na noite, não jantou. E ela tem bastante, ela tinha bastante, tinha, né? Bastante apetite. Aí, na segunda-feira, meu esposo ia levar pro veterinário. Infelizmente, a gente encontrou a Catara morta. Foi muito triste, muito triste mesmo. Porque no dia seguinte, eu tinha consulta. Meu retorno ao médico, ao cirurgião, né? Que fez a minha cesárea. Então, pra vocês verem, ela faleceu em fevereiro. Foi muito triste, porque, do nada, uma cadela linda como a Catara era. Super forte, enorme. Ela é a maior de todos os cachorros daqui. E aí, simplesmente, a gente encontrou ela morta. Foi muito triste, muito triste mesmo. E o Billy, vou tentar colocar fotinho aqui pra vocês. O Billy, ele foi doado. Todos os nossos cães foram comprados, tá, pessoal? O Billy, é o seguinte, eu tenho um sobrinho que ele fez 18 anos agora. E aí, ele namorava com uma menina. Essa menina, a avó dele, ela tem pitbull. É uma senhora já. E ela tem pitbull, ela gosta. Ela tem a mel. Então, a avó dessa ex-namorada do meu sobrinho, ela gosta de cães. E aí, nós fizemos o quê? Doamos o Billy pra ela. Então, sim, gente. Três dos nossos cães foram doados. E uma, infelizmente, faleceu. Então, nós ficamos apenas com dois, tá? Aqui em casa. Um macho e uma fêmea. Nós doamos, assim, de coração partido. Porém, nós conversamos entre si e vimos que era melhor doar pra pessoas confiáveis, né? Dois da família. E a terceira aí, bem próxima. Então, é melhor. Foi melhor ter doado do que deixar eles sem atenção, sem aquele cuidado. Hoje em dia. Hoje em dia é mais tranquilo pra cuidar. Porque o outro já tá, né? Vai fazer cinco meses. E também, agora só são dois, tá? Então, é bem mais tranquilo. Não tem problema de se estranhar um com o outro. Principalmente macho com macho. Porque, sim, gente, acontece. E aí, pra não acontecer esse tipo de coisa, nós preferimos doar. Tá? Nós não vendemos. Nós, literalmente, doamos. Bom, gente, é isso. Trouxe aí essa atualização. Dos cães doados pra família e um pra uma pessoa muito querida. E a Catara, infelizmente, faleceu. É muito triste, né, gente? Perder um cão. Porque é como se fosse da família, realmente. E aí, a gente fica com o coração apertado. A gente fica triste. Eu lembro que fiquei muito triste quando eu soube que a Catara tinha morrido. Eu chorei. Mas aí, eu nem poderia deixar de ir pra minha consulta no outro dia. Porque era retorno da minha cirurgia, né? Graças a Deus, estão muito bem. Nós fazemos visitas, tá, pessoal? Principalmente o meu esposo. Eu já fui visitar, sim, mas o meu esposo visita mais. Porque ele tem mais tempo. Ele sai mais. Eu fico mais em casa, sabe? Com o Otto. Mas, enfim, é isso. Eu sei que eu tô um pouco triste nesse vídeo. Mas é porque é muito triste você falar de cachorros, assim. É como se eles realmente fossem da família, sabe? Mas eu fico aliviada porque eles estão bem. Demorei um pouco pra trazer esse vídeo porque eu ainda não estava me sentindo, assim, preparada, sabe? Pra falar sobre isso. Por hora, nós não pretendemos mais comprar cães, tá? Porque quando adoece, gente, é muito triste. É muito triste. Muito triste mesmo. Vem todo aquele emocional. Eu e o meu esposo, a gente se apega muito, muito, muito aos cães. Então, quando acontece de ficar doente, é muito triste, sabe? Quando a gente leva no veterinário e consegue resolver, maravilha. Mas quando não, como já aconteceu de a gente ter perdido cães, até por erro veterinário. É muito triste, gente. Muito triste. Então, por hora, a gente só pretende ficar com os dois que estão aqui mesmo. Agora, a gente tem um bebê, né? A gente tem que ter toda uma atenção ali com o bebê, com a criança. Ainda mais nós pais de primeira viagem. A situação financeira não está fácil, gente. Pra todo o país, né? Todo mundo passando por crise. E aí, é muito caro, gente. É caro cuidar de cachorro. É carne toda de alimentação certinha. Idas ao veterinário. Vacinas. Produtos pra dar banho, gente. É caro. Enfim, é isso. Um beijo. Agora vocês já sabem onde estão os cães. Tchau, tchau. E até o nosso próximo vídeo.